Qual será o motivo para matar um morador de rua enquanto ele dorme em uma calçada? Foi o que aconteceu na calçada desta loja que fica no bairro Tabuleta, zona sul de Teresina. O morador de rua é identificado apenas por Negão. Estava dormindo quando foi morto a tiros. Câmeras de segurança devem ajudar nas investigações da polícia. Logo depois do crime, a delegacia de homicídios foi acionada. Os investigadores vieram até aqui, no local do crime, e colheram informações com outros moradores de rua. Mas infelizmente, o que eles passaram até agora para a polícia ainda está muito confuso. Nesse fato, quando a delegacia de homicídios tomou conhecimento, a vítima tinha sido socorrida pelo SAMU ao HUT. Depois ele veio a óbito. Quando ocorrem fatos dessa natureza, fica mais difícil a investigação. Tendo em vista que aquelas testemunhas oculares, aquelas pessoas que passaram próximo na hora do fato, você não encontra mais. Então, nesse momento, os investigadores estão seguindo essa linha, saber o ponto exato onde ele foi atingido, conversando com os outros moradores que habitam a região e atrás também de câmeras de segurança, né? Para a gente ter um norte de como se deu a dinâmica do crime. O que se sabe é que o morador de rua estava dormindo na calçada quando um carro não identificado se aproxima. E logo, um homem sai do veículo já segurando uma arma na mão. Ele atira várias vezes contra o morador de rua, que não teve chance de defesa. Negão ainda foi levado com vida para o Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu e acabou morrendo. O corpo do morador de rua ainda se encontra no necrotério aqui do Hospital de Urgência de Teresina. Até o momento, ninguém da família apareceu para fazer o reconhecimento do corpo. Com a falta de informações pessoais sobre a vítima, o trabalho da polícia se torna ainda mais difícil. O exame cadavérico, que é a causa morte, o médico necessita identificar a vítima. Nós também, aqui da minha investigação, é de suma importância saber de quem se trata a vítima, do nome completo, saber fazer um histórico da vida dele. Ele já foi preso, estava tendo problema com alguém, quem são os familiares? Para daí a gente traçar uma linha de investigação e descobrir a autoria desse delito. A única informação marcante no corpo da vítima é esta tatuagem no braço direito. Escrito, Miri. Te amo. Através de uma fonte sigilosa, tomamos conhecimento que uma pessoa conseguiu falar com a ex-namorada do morador de rua, possivelmente a Miri, da declaração de amor que aparece na tatuagem. Do outro lado da linha, o homem aceitou que a ligação fosse gravada. Ele relata que ouviu da ex-namorada do morador de rua que a família não tem interesse em reconhecer o corpo. Não quer nem saber, não quer nem saber, não. E não passou nenhum tipo de informação a mais sobre ele também, né? Não, não, não. Só que quem não quer saber não, que... E... E... O que aconteceu lá, eles já falaram, eles não queriam saber dele, não. O mais impressionante é o que o homem vai dizer agora. E eles disseram por quê? Por que que eles não querem, vindo em ML ou no necrotério do HUT, pegar o corpo dele, desse rapaz? Não, já disseram por causa desse motivo aí, que tinha feito isso com a mãe dele e tal. E assim, eu vou perguntar a ele, não quero saber dele, não. Ah, então quer dizer então que ele, no caso, ele teria praticado um crime de homicídio contra a própria mãe? Ah, entendi. Este flanelinha, que não quis ser identificado, também diz que já ouviu de várias outras pessoas que o morador de rua que foi morto, enquanto dormia, teria matado a própria mãe. Aí você ouviu falar, então, que ele já matou a mãe? Eu só ouvi falar que ele já tinha matado a mãe. Matou a própria mãe. Não foi só de uma nem de duas pessoas, não, que falaram. Muitas pessoas disseram a mesma história. Comentaram, foi.